Nos últimos anos, o Ministério Público de Sergipe intensificou sua atuação na defesa dos direitos da população LGBT. Além da atuação extrajudicial e judicial, produzimos diversos eventos que aproximaram a população LGBT do Ministério Público e levaram o debate para a sociedade em geral. Nesse ano, por causa da pandemia, não teremos evento, mas produzimos uma matéria em que sintetizamos a luta e as conquistas da população LGBT. Esperamos com esse texto não só levar informação, mas reafirmar o compromisso do Ministério Público com a defesa dos direitos de toda a sociedade.